Eu tenho o vento poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Aleluia, 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 ó Senhor poderoso Deus, aleluia, 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 ó Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo, santo É bem, ó Deus, ó Deus, ó Deus Dica de louvor, dica de louvor Tu és santo